O que é a guerra? O seu nome é invencível, ele faz o impossível, ele ordena e ninguém pode impedir a vitória, ele garante a sua bênção, vai chegar Ele é Deus ineditado, seu poder é desgotado, sua glória já invadiu esse altar O inimigo está correndo porque Deus está rompendo a sua mão nesse lugar Pelo pé eu vejo agora está chegando a vitória, ninguém pode me tomar Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, receba a vitória do Teu emvedor Levante a mão, tu és campeão Vá meu apito a esperar, chegou a hora de cantar Fique firme, irmão, não tema o perigo, em frente o bar, em frente a luta Você pode confiar, o teu Deus é poderoso, ele é vitorioso Já uma terra perderá O seu nome é invencível, ele faz o impossível, ele ordena e ninguém pode impedir A vitória ele garante a sua bênção A vitória ele garante a sua bênção